Você deve ter ouvido que o governador Eduardo Leite deu fim a 40% das chamadas desonerações fiscais. Desonerações fiscais. O que seria isso? Na prática, existe no nosso país o que se denominou guerra fiscal. Ou seja, as empresas chegam para um governo e dizem se não baixar a cobrança de ICMS aqui, eu vou para outro estado que vai me dar esse desconto. Então, a guerra fiscal, ela gerou a necessidade dos governos fazerem leis de isenção do pagamento de ICMS ou desconto significativo do repasse do ICMS. Porque o consumidor, ele pagou pelo produto, porém, a empresa não precisa pagar. Buenas. Nesse caso aqui, o governador Eduardo Leite, ele está anunciando que vai fazer cortes das desonerações. É importante você saber que 11 bilhões de reais ao ano deixam de entrar nos cofres públicos gaúchos porque tem a desoneração fiscal. O governador tentou aumentar ICMS de 17 para 19,5. Como não conseguiu, não conseguiu o voto aqui na Assembleia, ele anunciou, então, 40% de corte desses 11 aqui para conseguir receita a partir de abril desse ano. Onde é que está o problema? Ele criou uns decretos sem explicar publicamente quais os setores que vão ter fim das desonerações. Resultado, vai ser a cesta básica de alimento e os setores que produzem leite, carne, ovos, erva e outros produtos que são a base do desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Nós somos favoráveis a uma análise pormenorizada, detalhada, desses 11 bilhões aqui. Mas com critérios, não tem como acabar antes de ter o fim da guerra fiscal. É projeto meu desde 2016 que essas empresas beneficiárias tenham seus nomes listados e o respectivo valor do lado. Assim como é com o Bolsa Família, por exemplo. Mas mesmo o STF tendo decidido que isto aqui não está protegido pelo sigilo fiscal, as empresas até hoje são desconhecidas do povo gaúcho, do próprio Tribunal de Contas do Ministério Público e o meu projeto, infelizmente, não anda aqui dentro da Assembleia Legislativa. O PT apresentou projetos aqui na Assembleia para derrubar os efeitos dos decretos do governador e permitir que a sociedade gaúcha discuta este valor aqui e escolha as empresas por ordem de prioridade enquanto não tem um equilíbrio e justiça fiscal no nosso país. Nos ajude a convencer os parlamentares a aprovar os nossos projetos porque várias empresas importantes no interior, na capital do Estado vão fechar suas portas se o corte for da forma com o método que o governador está utilizando. Se tem empresa que não utiliza esse dinheiro para gerar emprego, para fazer investimentos, inclusive com a ampliação das suas plantas aqui no Estado, Estados cumprindo a lei, se justifica o corte da desoneração. Mas, em hipótese alguma, fazer um corte aleatório, como está sendo feito por esses decretos autoritários, dando margem à compreensão de que é mais uma vingança do governador por não ter conseguido votos aqui na Assembleia para aumentar imposto, do que qualquer política de equilíbrio das contas no Estado do Rio Grande do Sul. Além do mais, o governador tinha dito em campanha eleitoral para ser reeleito que ia diminuir a carga tributária porque, afinal de contas, os problemas tinham acabado, ele tinha resolvido, inclusive pagando em dia a folha, etc., etc., se gabou como sendo um ótimo gestor e agora a máscara caiu. Ele está dando um golpe no povo gaúcho, no setor empresarial, todo mundo que paga impostos está se sentindo prejudicado. Então, vamos à luta para defender justiça fiscal com debate público sobre esses temas e não decreto fechado que certamente vai privilegiar meia dúzia que talvez nem mereçam qualquer tipo de desconto do pagamento de impostos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti